Agora a gente vai falar de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 30% dos idosos com mais de 65 anos caem pelo menos uma vez por ano. É um risco muito grande, né? Você vai ver agora quais são esses riscos da queda na terceira idade e como evitar o problema. Desde que sofreu uma queda há seis anos, dona Adelina nunca mais foi a mesma. Com 93 anos de idade, hoje ela depende da ajuda da filha e de uma cuidadora praticamente durante todo o tempo, já que não consegue mais andar. Eu pensei até que ia precisar fazer cirurgia, mas graças a Deus não precisou não. Só que colou tudo, mas andar não anda mais. Ela não tem muita mais força também. Segundo o Ministério da Saúde, em torno de 30% dos idosos com mais de 65 anos caem pelo menos uma vez por ano. Os dados, de acordo com este geriatra, estão relacionados à expectativa de vida cada vez mais longa da população. Mas é preciso atenção principalmente com quem já sofre problemas de saúde, como perda de visão ou audição. As consequências podem ser graves. Pode ser a morte, pode ser depressão, o abalo psicológico do medo de cair de novo, a imobilidade. A pessoa pode depois, pela consequência, principalmente às vezes fraturas ou de coluna ou do fêmur, às vezes não conseguir a reabilitação para voltar a se locomover adequadamente. A Organização Mundial da Saúde estima que o número de lesões causadas por quedas será 5% mais alto em 2030, caso não sejam tomadas medidas preventivas. Para o especialista, alguns cuidados em casa, como ampliar a iluminação do ambiente, evitar tapetes e investir em corrimões, podem fazer toda a diferença. Cuidar com o piso, que deva ser um piso antiderrapante, o tipo de calçado que o idoso utiliza, evitar coisas que tenham no chão, às vezes fios. Nesta casa particular, que abriga idosos em Araçatuba, várias ações são colocadas em prática para evitar problemas desse tipo. Os banheiros, por exemplo, considerados os locais mais perigosos do lar, são totalmente equipados com barras de ferro. Na cama tem as grades, todos a gente coloca uma grade, porque durante o sono eles podem se virar, cair, sem perceber. E quando acordam, eles não têm muita paciência de ficar na cama, então eles já querem levantar. A grade dificulta esse levantar rápido deles. Outro fator importante para evitar quedas é a prática de exercício físico, que pode ajudar no fortalecimento e aumentar o equilíbrio. O trabalho desenvolvido é para realmente se evitar a queda, melhorando o equilíbrio, a força muscular do paciente. Seu Altamiro, aos 74 anos de idade, aprova a iniciativa. Eu só tenho que dizer o seguinte, obrigado, muito obrigado, Beto.